Olá, 8 horas e 11 minutos, a gente está de volta com informações sobre a chuva forte que atinge a região metropolitana do Rio. O centro de operações acaba de passar a cidade para estágio de alerta, que é o quarto estágio de uma escala de 5, não é isso, Priscila? Isso, e o número de sirenes acionadas acabou de ser atualizado, gente. 102 sirenes acionadas aqui na capital, só para vocês terem uma noção, nesse estágio de alerta, a recomendação do centro de operações é que as pessoas adiem compromissos, permaneçam em locais seguros, só se desloque se vocês tiverem área de risco e abrigue amigos e familiares que precisarem. A gente tem previsão de chuva forte, né, Priscila, para as próximas duas horas, forte ou muito forte? Isso, radar meteorológico na tela, a gente vê que tem ainda esse núcleo de chuva moderada forte, ocupando grande parte da zona sul, centro e zona norte também, e pegando ali uma parte da Baixada Fluminense. A gente volta a qualquer momento com novas informações da chuva. Até já.